Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria Lá começa de noite e só termina de dia Palma, tchaca, tchequinha, bota tudo na novinha Palma, tchaca, tchequinha, bota tudo na novinha E eu tô fazendo strip-tease com o meu descoberto Essa xereca por cima, garota, vai jogando com força Vem sentando com força, vem travando com força Vai jogando com força, vem sentando com força Vai sentando com força, vai jogando com força Vem sentando com força Palma, tchaca, tchequinha, bota tudo na novinha Palma, tchaca, tchequinha, bota tudo na novinha É Bielbandes, produtora, time 3, produções Contados para show, 7, 3, 9, 8, 2, 30, 22, 81 Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite e só termina de dia Palma, tchaca, tchequinha, bota tudo na novinha Palma, tchaca, tchequinha, bota tudo na novinha Palma, tchaca, tchequinha, bota tudo na novinha E eu tô fazendo strip-tease porque eu quero que se exploda Arremessa essa xereca por cima, garota Vai jogando com força Vai jogando com força Palma, tchaca, tchequinha, bota tudo na novinha Bota na teca, na tequinha Bota tudo na novinha É o MC Sam e novinha Esse é o ponte do velho rapaz